Hoje é dia de festa. Junto com todos vocês em Porto Velho, o PSDB no Brasil inteiro comemora o início dessa eleição que tem para nós o significado da renovação. Mariana faz política com espírito público e representa toda a juventude do PSDB. Representa a garra de um partido que tem compromisso com a coisa pública. E é nessa candidatura que nós vamos ter a oportunidade, nessa região tão importante do Brasil, de ocupar um espaço político com alguém que tem muito a fazer pela sua capital, o seu estado e pelo país. Mariana, receba o nosso abraço, a nossa confiança e, sobretudo, todo esse povo amigo que hoje aí está, ao seu lado, ao lado de sua liderança. Nós vamos, com certeza, fazer uma bela campanha municipal e mostrar ao Brasil que a renovação não se faz só com pessoas jovens de corpo, mas, sobretudo, pessoas jovens de espírito, com ideias e com compromisso. Um grande abraço a todos vocês e é uma belíssima vitória nessa eleição municipal.